Da hora, irmão. Tranquilo? Bacana. E aí, Adão? Legalzão? Da hora, irmão. Bacana. DJ, aquela festa ontem, mano. O que foi aquilo, irmão? Mano, falar pra você, não lembro nem como eu cheguei em casa, irmão. Não pensei, era pra você. Foi sinistro mesmo. Foi foda. Pesada a festa. Oi, aquela mina lá, irmão. Acredito eu que ia rolar, mas aí eu puxando umas fitas ali, vi que não vai constar, não. Acho que vai acabar roubando a brisa, tá ligado? Qual a loirinha? Aquela loirinha lá mesmo. Mas por quê, mano? Não tem nem como explicar. Ela fica metendo louco, tá ligado? Não é só comigo também. Rapaziada ao redor, pá. Aí, ó, por causa disso aqui, ó. Vixe, olha isso. Era aí na foda, ó. Pera aí. Não, pra vocês, eu não vou atender, não. Realmente, o rolê hoje, eu tava marcando, tá ligado? De fazer lá em casa, fazer um peão da hora, uma rapaziada bacana, umas minas legais. Agora a gente ir pra lá também, curtir essa noite aí, esse pôr do sol bacana, tirar aquela onda, legal? É isso. Vamos, então. Vamos lá, tio. Tamo junto. Tamo encostando, hein? É nóis. E olha onde nóis chegou, né, mano? Os números só aumentando, as minas mais top ao nosso redor. Tomando uma vodka da melhor, alto teor de luxo. Festa forte, elas dizem que nóis é o fluxo. Só malote, de 100, de 50, os bico pula alto. Vixe, nem se aguenta. Mas nóis representa, e sabe como representar. Um salve pra minha família, pros meus parceiros. N, M e N, M. Assim sempre será. Aí, de Porsche Panameira. De Porsche Panameira, eu não marco bobeira, ela tá me ligando. Segunda, sexta-feira, quer fazer besteira com todos meus mano. Queira ou não queira, de nóis vão tá falando. Deixe ele só lá, enquanto nóis tá festejando. Deixe ele só lá, enquanto nóis tá festejando. Se é povinho assim mesmo, ficar com o birrinho é com o papo de otário. Jesus, cuide da minha saúde, porque da minha vida cuidando tem vários. O cenário é de milionário, só não se ilude, nós é qualidade. Com o boot da Gucci, o saldo de 5 milhões no meu card. Tá ligado que a vida é uma só, e eu quero vivê-la crescendo vitórias. Se a vida quer me ter, eu também quero tê-lo e agora é a hora. De fazer história, de chegar chegando. E pra todos que desacreditaram, pô, 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 vai segurando. De Porsche Panameira, eu não marco bobeira, ela tá me ligando. Segunda, sexta-feira, quer fazer besteira com todos meus mano. Queira ou não queira, de nóis vão tá falando. Deixe ele só lá, enquanto nóis tá festejando. De Porsche Panameira, eu não marco bobeira, ela tá me ligando. Segunda, sexta-feira, quer fazer besteira com todos meus mano. Queira ou não queira, de nóis vão tá falando. Deixe ele só lá, enquanto nóis tá festejando. Deixe ele só lá, enquanto nóis tá festejando. Eu posso parar, mas não paro, nem tô parando. Dessa vida louca, contando as onze e os peixes pra sempre. Mas na minha conta, a cota é em dólar, seguimento em frente, vai. Se hoje eu tô aqui, é porque eu tinha que tá meu parceiro. Se prosseguir, ser feliz é só pra quem é verdadeiro. Sou guerreiro, humilde, fanteiro. Você tá ligado, não fale besteira. E no jogo louco da vida, porra, eu não marco bobeira. De Porsche Panameira, eu não marco bobeira, ela tá me ligando. Segunda, sexta-feira, quer fazer besteira com todos meus mano. Queira ou não queira, de nóis vão tá falando. Deixe ele só lá, enquanto nóis tá festejando. De Porsche Panameira, eu não marco bobeira, ela tá me ligando. Segunda, sexta-feira, quer fazer besteira com todos meus mano. Queira ou não queira, de nóis vão tá falando. Deixe ele só lá, enquanto nóis tá festejando. Deixe ele só lá, enquanto nóis tá festejando. Só atirando o óleo Vai segurando Valeu DJ Wilton, MC Guimei